Nós acompanhando aí esse ônibus lilás que ele está rodando nos municípios, pedimos, solicitamos que eles viessem aqui também. Porque são pessoas treinadas, são pessoas capacitadas e é uma oportunidade que a gente dá a todas as mulheres da nossa cidade. Então assim, ele vai ficar nesses dois dias aqui, então hoje foi a abertura, um momento de muita valia aqui para quem estava presente e quem não estava, eu acho que foi gravado, que assistam, é muito importante. Bom, Angelita, a gente sabe que esse cuidado com a violência contra a mulher é sempre importante e infelizmente é um assunto que tem ganhado cada vez mais repercussão. E é possível que a mulher saiba, na verdade, que ela não está sozinha nesse quesito de violência. Sim, é muito importante. A gente sabe que a violência está nos quatro cantos, nos lares principalmente. E ela não é só a violência física, ela tem a psicológica, ela tem a sexual, hoje ela tem a virtual, que é uma violência nova aí no mundo virtual hoje. Então que também as mulheres têm que se sentir acolhidas. E a mental, eu acho que essa mental, porque às vezes não é uma agressão física, mas é uma agressão na fala, no grito, e isso atinge muito. Então, hoje nós temos a equipe da ciência social, as meninas do Cras, que a gente tenta, a todo momento, estar dando esse apoio. E principalmente hoje nós temos uma delegada mulher na nossa cidade, que também já está fazendo a diferença, porque ela já mudou o atendimento às mulheres que sofrem algum tipo de violência. Então tem as escrivãs e hoje nós temos a delegada, que já está fazendo a diferença no município. E com toda certeza, eventos como este mostram que também é um cuidado da administração pública do nosso município, voltado com isso. Sim, com certeza. Eu, como mulher, defendo a causa, estava junto com as meninas, ajudando a gente a conseguir a vaga do ônibus para vir no nosso município, buscando aí, claro, a qualidade de vida para todas as nossas mulheres e, claro, para defender os seus direitos aí. Então a gente sempre está atendendo, mas é uma oportunidade única, aproveitando aí o mês, o Agosto Lilás, que é contra a violência da mulher. E a senhora, como mulher, acho que é um exemplo para as mulheres que estão nos assistindo agora, de que a mulher pode estar em todo lugar, na política, onde ela bem quiser. Com certeza, né? Ainda existe um mundo machista, né? A gente sabe, tem as barreiras aí para serem enfrentadas, mas a mulher, ela pode estar onde ela quiser, né? E precisamos de mais mulheres nas políticas, nas políticas públicas, na política, enfim, aí de todo o contexto mesmo. Por quê? Porque a mulher faz toda a diferença, a mulher tem um olhar diferente, a mulher tem um cuidado diferente e isso a gente tem que conquistar a cada dia, né? Então, assim, as mulheres aí têm que se empoderar mesmo e se colocar no lugar delas, com certeza.